O Alavarian Lovetiles está nos oitavos de final da Challenge Cup, após vencer a formação bósnia do ZRK para Krivaianas duas mãos, com um agregado de 62-37. A turma orientada por Carlos Neiva foi claramente superior ao adversário, com o encontro de sábado a ter um resultado final de 35-17. Foi com grande superioridade que desde cedo as aveirenses descolaram no marcador, com muita eficácia no ataque, saindo para o descanso a vencer por 16-8. No segundo tempo continuaram com um ritmo de jogo elevado, ao qual a formação da Bósnia não conseguiu corresponder. Carolina Monteiro foi a melhor marcadora, com 12 golos. No domingo a equipa de Carlos Neiva voltou a vencer e carimbou assim a passagem aos oitavos de final da Challenge Cup. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui.